Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Nana e hoje eu trouxe mais uma história especial para vocês com um tema que todo mundo já ouviu falar de um homem que desobedeceu a voz de Deus. Você quer ouvir essa história comigo? Então, vamos lá! Tralalalalala, chegou a hora da história Tralalalalala, chegou a hora da história E a história que eu trouxe para vocês hoje está na Bíblia A Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia é o nosso manual de vida E aqui dentro deste livro tem histórias lindas e verdadeiras E a história que eu trouxe para vocês hoje está no livro de Jonas Jonas a partir do capítulo 1 Deus disse para Jonas, um servo de Deus Jonas, vá até a cidade de Nínive Mas por que será que Deus mandou ele ir até a cidade de Nínive? Pois ele precisava ir pregar arrependimento para aquele povo Mas Jonas não queria ir Sabe por que ele não queria ir? Porque ele sabia que a cidade de Nínive era uma cidade onde as pessoas tinham um coração muito ruim Era uma cidade que as pessoas viviam no pecado Só faziam coisas feias E ele pensou O que é que eu vou fazer lá? Aquele povo vai me matar Eles não vão querer ouvir aquilo que eu vou falar? Ai não, Deus Eu não quero ir, não Mas Deus disse Você precisa ir até a cidade de Nínive Então Jonas pegou as suas coisas Começou a se arrumar Pegou a sua malinha Colocou algumas roupas dentro E disse Já sei o que eu vou fazer E sabe o que foi que esse Jonas fez? Ele foi até a Jope Até a cidade de Jope Onde ficava a embarcação E ele viu vários barcos Vários navios Saindo para vários lugares E ele olhou Tinha um quase saindo Ele chamou o marinheiro e falou assim Oi, seu marinheiro Esse barco está indo para onde? Ele falou Está indo para Tarsis E esse lugar aí, Tarsis Fica perto de Nínive O marinheiro olhou para ele e falou Não, meu filho É uma direção totalmente contrária Não tem nada a ver Nínive é para cá Tarsis é para lá Opa, então é nesse navio que eu vou Então Jonas entrou Dentro do seu barco Que estava indo para a cidade de Tarsis Ele entrou junto com todos os marinheiros Todas as pessoas que estavam indo para a sua viagem E começou a viagem Até então estava tudo tranquilo Tudo tranquilo Eles estavam rindo Conversando Comendo Foi uma viagem boa aqui só Só que de repente O céu começou a ficar todo escuro Então Jonas pensou É, eu acho que eu vou dormir Eu acho que eu vou descer lá no porão E vou tirar um cochilo E Jonas foi para o porão Mas os ventos começaram a ficar cada vez mais forte Eram ventos fortes, trovoadas Aquele barco estava calminho, tranquilo Começou a ir para o lado Começou a ir para o outro E o barco balançou E o barco balançou, balançou, balançou E os marinheiros, os homens Ficaram desesperados Colocaram as mãos na cabeça E pensaram O que será que está acontecendo? Então o marinheiro falou assim Nossa, comecem a pedir perdão aos seus deuses Quem sabe Ele não está chateado com algum de vocês Não fiquem aí parados não Então eles começaram A pegar as cargas E falou Vamos tentar jogar as cargas para fora Do mar Quem sabe A gente tirando o peso Não melhora E jogaram as cargas para fora Mas nada disso resolveu Então eles pensaram Já sei Vamos tirar a sorte Para ver quem é o culpado Vamos tentar adivinhar aqui Quem é que está com pecado contra o seu deus Então Quando eles tiraram a sorte Sabe quem foi que caiu? Sabe qual foi o nome que saiu? O de Jonas Então o marinheiro foi até o porão Quando viu que Jonas estava dormindo Acordou ele E falou Não é possível O que aconteceu? Você fez alguma coisa errada contra o seu deus? Então naquele momento Jonas olhou para os homens E falou Sim Eu desobedeci ao meu deus Ele me falou Para eu ir até a cidade de Nínive Para pregar arrependimento Mas eu não quis Então eu estou aqui dentro desse barco Fugindo da vontade de deus Então os marinheiros falaram Ah é? Não é possível O que nós vamos fazer com você? Então eles pensaram Pensaram E a única coisa Que tinha chance De eles fazerem Era Olha Jogar Jonas Dentro do mar Mas eles não queriam jogar Vamos tentar ver alguma coisa Mas esse era o único jeito Para que tudo resolvesse Então eles pegaram Jonas E jogaram Jonas Dentro do mar Imediatamente aquele barco Que estava balançando Para um lado Para o outro Começou a ficar calminho E eles reconheceram Que o deus de Jonas Era um deus verdadeiro Eles reconheceram Que o deus de Jonas Era poderoso Tinha poder sobre vento e mar Então sabe o que foi que aconteceu? Será que Jonas morreu? Será? Eu quero te dizer que não Deus Ele é misericordioso E sabe o que foi que ele mandou? Um grande peixe Olha que grandão Um grande peixe Estava passando perto do barco Viu Jonas lá boiando E olha Engoli o Jonas Colocou o Jonas Dentro da sua barriga Isso E Jonas foi parar Dentro da barriga Do grande peixe Jonas olhou e falou Não é possível Olha Eu fui jogado para o mar Agora um peixe grande Me engoliu O que eu vou fazer Dentro da barriga desse peixe? Ai Que cheiro Eca Tô cheio Todo sujo de peixe Ai Não é possível Por que será que essas coisas Estão acontecendo comigo? Então Sabe o que foi que aconteceu? Jonas Reconheceu Que tudo aquilo Era Deus Que estava fazendo Para salvar ele Então ele Inclinou A sua cabeça E falou Senhor Me perdoa Se eu desobedecer A tua voz Se eu fui desobediente Aos teus mandamentos Me perdoa Senhor Eu prometo Que não vou fazer Mais isso Jonas Ele ficou dentro Da barriga do grande peixe Três dias E três noites A bíblia não fala Que tipo de peixe foi Não fala Se foi uma baleia Não fala Se foi um tubarão Não fala Fala que foi um grande peixe Então Jonas Ele chegou até a cidade Dobrou seus joelhos Estão afastados Estão afastados Estão separados Da glória de Deus A bíblia conta Que teve muitas pessoas Que ouviram a sua voz Ouviram a voz de Deus E foram muito abençoadas Tem a história de Noé Tem a história de Samuel Mas eu quero falar É tudo aquilo que eu falo Temos que ter muito cuidado Com aquilo que sai da nossa boquinha Temos que deixar sair da nossa boca Palavras de bênçãos Palavras de cura Palavras abençoadas Tudo aquilo que eu vejo Temos que ter muito cuidado Onde a gente coloca os nossos olhinhos Muito cuidado Com aquilo que a gente vê no Facebook Com aquilo que a gente vê no YouTube Com aquilo que a gente vê no Instagram E com tudo aquilo que a gente conversa no WhatsApp Temos que ter muito cuidado Você papai Você mamãe que está aí me assistindo Fica vigiando Aquilo que o seu filho está assistindo Mas eu quero te falar uma coisa Que Jesus Ele deixou toda a sua glória lá no céu Ele veio em forma de presente Ele veio a este mundo Para nos resgatar Da podridão do pecado E para nos livrar Da morte eterna Que é o inferno Que é a consequência do pecado E a Bíblia diz que Jesus Ele veio como um presente O presente lindo O presente lindo O presente puro O presente mais precioso De Deus para nós Ele veio a este mundo Ele fez muitos milagres E certa vez Homens maus Por inveja Falaram que ele precisava morrer Levaram Jesus O nosso Jesus Para uma cruz E lá na cruz Maltrataram o nosso Jesus Colocaram na cabeça dele Coroa de espinho Mas tudo ele sofreu por amor Quando ele estava lá na cruz Ele lembrou do meu E do seu nome Mas eu quero te falar Uma coisa muito especial Ele morreu Para nos salvar E a Bíblia conta Que ele não ficou morto Ao terceiro dia Ele ressuscitou E está preparando Um lindo lugar para nós Estou salvo Falei comigo Estou salvo A Bíblia diz que Porque pela graça Sois salvos Mediante a fé Isso não vem de vós É um presente de Deus É um presente de Deus Para a sua vida Jesus Ele ressuscitou Ele vive para todos sempre Então eu quero te dizer Obedeça Escolha ser obediente Porque a obediência Ela atrai A graça de Deus E obedecer a Jesus É andar na luz Porque Jesus É a luz do mundo Glória a Deus Essa foi a história Que eu trouxe para vocês E para essa história Ficar gravadinha na sua mente Para você nunca mais esquecer Eu quero fazer uma dinâmica Então você já separou O seu material Separa aí Folhas de papel ofício Lápis de cor Régua Tesoura Deixa tudo separadinho aí Que agora vamos fazer A nossa dinâmica Hora da dinâmica Você já separou O seu material Vamos lá Pega a sua folha de papel Pega aí Papel sulfite Papel ofício A primeira coisa Que nós vamos fazer É dobrar A nossa folha de papel No meio Desse jeitinho aqui Olha Apoia na mesa E aperta Deixa assim Bem apertadinho Isso Olha Desse jeitinho Tá bom Depois nós vamos fazer Tipo um chapéuzinho Chapéuzinho como Tia Nana Assim olha Mas tem que estar Bem retinho Tá Eu vou apoiar aqui na mesa Pra ficar bem retinho Porque tem que ficar Bem bonita A nossa dinâmica Deixa eu colocar aqui Pronto Desse jeito O terceiro passo É a gente puxar Somente Essa parte aqui De baixo Tá vendo Para cima E aperta A mesma coisa A gente faz Do outro lado Ó Puxa pra cima E aperta Estão conseguindo fazer? Até aí ok? Posso continuar? Vamos lá então Agora a gente vai pegar Essa pontinha aqui Que tá solta E vamos ó Colocar pra fora De um lado Do outro De um lado E do outro Tá vendo? Ficou tipo um chapéuzinho Olha Lembrando que tem que ter Essa aberturinha no meio Ele tem que ficar assim Desse jeito Com essa aberturinha no meio Tá bom? Agora Nós iremos Pegar essa aberturinha no meio E vamos dobrar Assim no meio Ó Ela tá assim A gente abre Abre Puxa E dobra Ó Ele vai ficar assim Ficou tipo um balão Né? Um triângulo Pode apoiar na sua mesinha Pra ficar bem reto Ok? Agora Iremos pegar Somente uma ponta Que tá aberta Uma ponta E vamos dobrar Para fora Olha Desse jeito A mesma coisa A gente faz Do outro lado Isso Pronto Ficou um chapéuzinho Menor Tá vendo? Agora A gente vai abrir Essa parte Abre essa parte A mesma coisa Que a gente fez no início A gente vai fazer agora A gente vai abrir Puxar E dobrar Ele vai ficar assim Desse jeito Aqui Deixa eu colocar a mão Para vocês conseguirem Enxergar melhor Agora Vai sair A nossa dinâmica A gente vai pegar Essa ponta Essa ponta E vai abrir Olha que legal Virou um barquinho De papel Aí você pode modelar Com a sua mão Pra ficar bem legal Agora Você vai pegar O seu lápis De cor Separa aí Lápis de cor De todas as cores E a gente vai escrever Aqui Olha Fecha o barquinho E a gente vai escrever Aqui A obediência Atrai A graça De Deus Combinado? Essa foi a dinâmica Não esqueçam De mandar foto Manda pra mim No Instagram Arroba Tia Nana Eu quero ver Eu quero ver o seu barquinho Bem lindo Escrito A obediência Atrai A graça De Deus Um super beijo Da Tia Nana Tchau 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 Tchau